Greves no Brasil tem ganho-força, causando rombo de bilhões para o país e também já começa a afetar o setor de petróleo e elétrico. E vamos falar também do resultado da Vale. E vamos começar com o resultado da Vale, que reportou um primeiro trimestre de 24 com números um pouco abaixo do primeiro trimestre. A gente pode chegar aqui na linha do EBITDA ajustado. Ela tem duas formas agora de nós virmos. O EBITDA ajustado com a Joint Ventures e sim a Joint Ventures, como a gente vê aqui que teve uma queda de 9%, sem considerar a Joint Ventures, seria uma queda de 9%. Eu acredito que o mercado está utilizando as estimativas baseadas nesse número aqui, então a gente vai ver o que o mercado esperou, se decepcionou ou não. Mas antes, olha só, vamos ver o lucro aqui da Vale. Caiu 9% em relação ao trimestre anterior. Em relação ao ano, vai ter quedas mesmo mais fortes, é natural, por conta também do minério de ferro. A dívida acabou aumentando 23%, mas está totalmente dentro do planejado da empresa, a dívida expandida a 14%. Vamos dar uma olhada então se isso aqui decepcionou o mercado ou não. Olha só, lembrando que as expectativas da Vale foram elevadas depois de ela divulgar o resultado de produção dela. O mercado elevou as expectativas, só que talvez ele tenha elevado demais porque ficou aqui um pouco abaixo do que eles imaginavam. Olha só, a receita ficou um pouquinho abaixo, 1,6% abaixo. O EBITDA dá 8,92%, o lucro 8,25%. Então o resultado aqui da empresa veio cerca de 8,5% abaixo do que o mercado estava esperando após essa recalibrada que eles deram quando a Vale divulgou um ótimo operacional. A gente junta ali as expectativas do mercado com o EBITDA, a gente entende que talvez caia um pouco amanhã, porque olha só, o volume que foi bacana, o mercado já sabia disso, já sabia desse volume aqui quando ela lançou o operacional, que nós já acompanhamos aqui no canal. O resultado aqui de cobre-níquel, que é a frente de materiais de transição energética, eles sabiam parcialmente, não sabiam em termos de reais, mas a gente viu aqui que olha só, foi bem, quase 100 milhões aqui aumentando os resultados. Enquanto os demais, até questão do preço, que eles tinham uma ideia, mas o preço acabou impactando aqui forte, foi o que mais impactou, o preço do minério de ferro principalmente. Temos aqui o custo e despesa também trazendo impacto aqui no EBITDA, tem que entender o que aconteceu aqui. E tem o efeito cambial também, causando impacto. Então a gente vê aqui que isso não tem nada demais assim que assuste, mas talvez o mercado tenha uma reação um pouco negativa aqui. Entendendo os principais pontos que aconteceu aqui na Vale, tem uma coisa que eu gostei muito, que é o programa de recompra de ação. Ela fez aqui uma alocação de 275 milhões de dólares no primeiro trimestre, como parte do quarto programa de recompra de ação, que começou ali no fim do ano passado, acho que foi o fim de outubro, se não me engano. E até a data desse relatório aqui, a recompra estava 17% concluída já, acelerou bastante, comprando 29,9 milhões de ações recompradas. Ao preço de hoje, fazendo uma continha de padaria, isso aqui vezes o valor da cotação, dá cerca de 1,9 bilhões. Então foi uma compra considerável, lembra o lucro da Vale? É muita coisa, 1,9 bilhões em recompra, o lucro da Vale nem chega a 1,7. Então é um programa de recompra de ação muito forte, a empresa está indo para cima mesmo. Outros acontecimentos bacanas, tem aqui a aquisição que ela fez na transição, na geração de energia ali junto com a CEMIG, é um enrosco que as duas tinham, cada um com uma estratégia diferente, já comentei também em vídeo anterior, e ela comprou aqui a participação restante, que era 45% que a CEMIG tinha. E tem aqui um ponto bacana, que ela desenvolveu essa tecnologia briquete de minério de ferro, uma tecnologia de um minério de qualidade, e os Estados Unidos começou aqui a investir nesse negócio também. Então isso aqui, assim, por mais que vão outras empresas começar a seguir essa tecnologia, isso também vai dar valor para esse briquete de minério aqui da Vale. Então é um reconhecimento, então bacana também isso aqui. Em termos de reparação aqui, ela já cumpriu com 69% dos compromissos acordados aqui com o Brumadinho, e em Mariana 36 bilhões já foram desembolsados, indenização, aproximadamente 85% dos casos recentemente já foram concluídos, mas ela não fala aqui o quanto do compromisso total foi pago, porque não existe ainda os números totalmente 100% fechados ali, né? A empresa também tem projetos aqui de crescimento, mas ela sempre está focando aqui ou em crescer em qualidade, ou também em melhorias ali para aumentar a qualidade. Então não é só volume por volume que a empresa vai atrás. Olha só, o Sistema Norte tem 240, ela vai crescer 10 aqui, Sistema Sul 120 vai crescer 20 aqui, tem mais 18 aqui em Capanema, briquetes de tubarão 6 MTPA, é de qualidade aqui, né? Tem a própria Onça Puma aqui, que se eu não me engano é níquel, que ela produz aqui, vai aumentar de 12 a 15. Então em termos de volume, onde ela mais vai estar aumentando realmente é o cobre e o níquel, né? O ferro ali, em termos de volume, não vai aumentar tanto assim ao longo dos próximos anos, mas vai ter sim um aumento além da qualidade que ela vai sempre estar aumentando aí. Em termos de custos, a Vale conseguiu melhorar o custo em relação ao quarto e mais, porém em relação ao primeiro, teve um aumento aqui nos custos. O custo caixa aumentou, a gente pode ver, aumentando aqui o custo caixa de minério de ferro de 18%, teve aqui o frete também aumentando, né? 38%, mas muitas vezes é sazional, não tem muito o que a empresa fazer também. Bom, então resumidamente, o lado bom do resultado foi o operacional, só que isso aqui nós já precificamos quando a empresa divulgou o operacional, então agora veio a parte aqui que talvez o mercado não goste tanto, os números vieram um pouco abaixo, mas ali meio que oculto, talvez para alguns, fica aquele programa de recompra de ação muito bacana, que foi para mim, com certeza, a notícia boa aqui do dia desse resultado da Vale, né? Então está aí a Vale, né? Cheia de velocidade, uma forte queda, mas também uma recuperação desses fundos aqui de quase 7% após o operacional que veio bom, e agora a gente vai ver como é que o mercado vai reagir amanhã. Agora vamos falar então daquela questão envolvendo as greves no Brasil. E agora vamos falar das greves que tem ganho muita força no Brasil recentemente e tem causado impactos bilionários aos cofres públicos e também às empresas privadas. Está impactando todo mundo isso aqui. O principal deles, como diz aqui o Brasil Journal, é o Ibama, né? Mas vamos começar a entender do início, né? Como começa esse problema já com a postura do nosso presidente, né? Ele fala aqui que não tem o moral para falar contra a greve ou nasci das greves. Ele acha que é um direito democrático dos trabalhadores, realmente é, mas não pode deixar isso aqui, não pode empurrar isso aqui com a barriga. Então as mobilizações sindicais ganharam força nos últimos meses e vão pipocando em diversas áreas, atingindo institutos do ensino, banco central e órgãos de fiscalização ambiental, como o Ibama, né? Mais de dez categorias estão em greve hoje ou em estado de greve. E o Lula não dá os sinais que vai desgastar as negociações salariais, muito menos uma necessária reestruturação da carreira do funcionalismo. Ninguém vai fazer isso, quer dizer, ninguém está com muita vontade de fazer isso, muito menos o Lula. Seria que impossível ele partir para uma reestruturação da carreira do funcionalismo. Na verdade, se fosse fazer, ia piorar. Então é melhor que não faça mesmo, né? Mas enfim, ele não tem a menor vontade de lidar com isso, mas alguém do governo tem que tomar essa postura aqui, como diz a matéria, né? Porque isso aqui já está causando rombos bilionários. Então olha só, nos portos, por exemplo, você já imaginou o caos que acontece, né? Precisa ali do carimbo do Ibama e alguns órgãos ali, umas coisinhas bobinhas, e aí não tem o Ibama para fazer, está causando um caos generalizado, a Justiça Federal foi ali tentar intervir. Não adianta, os caras não estão nem aí, né? Olha só, pode isso aqui, a democracia, isso aqui, eles estão fazendo empresas e população de reféns, né? É complicado quando um órgão é o único a atuar, faz uma greve desse jeito, né? Então olha só, o setor do petróleo, ele é um dos que mais foi atingido pelas greves, né? Nenhuma, nenhuma licença ambiental saiu desde o início do ano. Isso é péssimo para a economia, obviamente, né? E também é trágico para as contas públicas, conforme a matéria continua, o governo deixou de arrecadar mais de um bilhão em quase quatro meses de paralisação, e não tem nem sinais de que vai parar essa paralisação, e as empresas já têm impacto aqui de 3,4 bilhões, e ainda deixaram atrasar aqui de investir 650 milhões por conta de licenciamento. A PetroRio já estaria para estar recebendo a licença agora, cadê também, né? Não deve nem ter começado. Cara, tem que dar um jeito, alguém tem que partir para cima disso. Não adianta ficar que eu não tenho moral para falar contra as greves. Você é o presidente do Brasil, não me importa se tem moral ou não, você tem que resolver isso. E adivinha quem é que está no alvo aí dos impactos do Ibama? O setor de energia elétrica, né? É óbvio. Nós temos uma série de investimentos que acabam sendo feitos no setor elétrico, distribuidoras provavelmente não, mas geradoras sim, e principalmente empresas de transmissão de energia, porque tem aquelas linhas longas, né? Muitas vezes passam por alguma região ali que precisa da licença do Ibama, e cadê a licença? Não tem. E aí nós já temos aqui algumas obras atrasadas, dependendo apenas da assinatura. Quatro termoelétricas, três parqueólicos e dez linhas de transmissão. E essa linha de transmissão aqui eu acho que vai aumentar muito se eles não fizeram alguma coisa, né? Temos uma série de leilões que tivemos recentemente, um monte de empresas aqui em obras, a própria transmissão paulista, né? Alopara, enfim, tem um monte de empresas aqui em obras, e mesmo as que não ganharam recentemente também, tem alguma obrinha ali rolando. E cadê as licenças? Isso aqui vai impactar as empresas de energia também. No caso da PetroRio, a petrolífera, né? O impacto aqui é no campo e a rua, que é uma obra importantíssima para a empresa, vai trazer aqui mais de 105 mil barrios por dia, inclusive ela acabou de receber aqui uma decisão favorável sobre o campo, que é 100% dela agora, uma obra muito bacana para a empresa. E ela está o quê? Precisando da licença aí do Ibama. Cadê a licença? Não tem, olha que besteira isso, né? Então, cara, é muito complicado esse tipo de situação. Tem que enfrentar isso. E aí nós temos um momento de déficit fiscal aqui apertado, o governo contando moedinha, criando imposto para tudo quanto é lado. Inclusive, escreve nos comentários aí qual imposto ou regulamentação que o governo quer fazer, porque na verdade é para arrecadar. Qual te irrita, te estressa mais aí? Na minha visão aqui, foi aquela dos impostos no exterior, que eles mudaram ali um negócio que estava funcionando bem já. Eles foram lá e aumentaram os impostos para dizer que é imposto em offshore, mas na verdade impactou até o pobre pequeno investidor e que investe lá fora, como sempre. Mas se você é um daqueles socialistas cabeça de vento, talvez você ainda não tenha sido convencido. Então, olha só, se o dinheiro não te convenceu, temos aqui questão ambiental também. O Ibama serve para essa desgraça e ele não está fazendo nem isso, porque está com a porcaria da greve. Então, o que acontece? O desmatamento está comendo solto, só que isso aqui a Globo não mostra, né? Por que vai mostrar um negócio desse? Não vai, né? Então, nos dois primeiros meses do ano, as infrações de crimes ambientais caíram quase 70% em relação ao ano passado. Na Amazônia Legal, a redução supera 80%. Por quê? Porque estão fazendo menos... As empresas estão ficando mais boazinhas, as pessoas estão cuidando mais da natureza? Não, porque o Ibama não está atuando, não está procurando os problemas, está deixando passar. Então, não é bom para o meio ambiente, não é bom para as empresas, não é bom para o governo, não é bom para ninguém. Isso é bom para quem está fazendo a greve ali, né? Esse tema é extremamente desgastante. Deixa o like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo. Valeu!